Para validar a mentira, contada pelo interventor O discurso de ordem apela, sempre é um novo matador Quando a mídia chamou Golbery de astuto, quase esquecemos quem criou o SNI Toda a verdade escancarada no Rio Centro, a retirada estratégica do general Eu cantava o hino, todas as letras em alto e bom som A Montessori era nossa guia, mas hasteando este brasão Com honra e paixão Edmilson resolveu deixar de ser escravo, cuspiu de volta tudo o que recebeu Só mais um candido pra ser crucificado, só mais um trabalho limpo pra Lecoque Eu cantava o hino e também estava lá Com os que matavam, com os que morriam Todos prontos pra desaparecer E esperamos tanto tempo pra tentar contar a história Muitos séculos e gerações Quanto a dor e sangue Quanto a manipulação Podemos suportar Mais um ano, mais um dia Que o eterno medo se transforme em força